O Botafogo está com força total no mercado da bola. Após anunciar o lateral direito Saravia encaminhar a compra de Luiz Oyema, velho conhecido da torcida alvinegra, o glorioso negocia a contratação do meia Patrick de Paula, do Palmeiras. A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal Fogostats e equipe do G. Oficialmente André Mazzucco não fala sobre as tratativas com o atual bicampeão da Libertadores. Aos 22 anos, Patrick é visto como um jovem talentoso e que pode exercer várias funções no círculo central, desde primeiro ou segundo volante e o mesmo armador, como jogou na base do Palmeiras. A reportagem do G completa que o nome foi aprovado por Luiz Castro, técnico que assumirá o comando do fogão nos próximos dias. Segundo G, dirigentes dos dois clubes conversam para a compra de direitos econômicos por parte do Botafogo, bancado obviamente pelo empresário John Testor, que comprou o SAF do clube há pouco tempo. Patrick perdeu espaço com Abel Ferreira no Palmeiras e só disputou quatro jogos no ano. No Mundial de Clubes da FIFA, em fevereiro, acabou cortado da relação do português. Patrick de Paula renovou o contrato com o Palmeiras no meio de fevereiro deste ano. O vínculo anterior era até 2024 e foi estendido por mais um ano. A multa recisória do volante para fora do Brasil é robusta, 100 milhões de euros, 565 milhões de reais na cotação atual. De acordo com a reportagem, o próprio jogador vê como boa oportunidade, já que, no Rio de Janeiro, seria titular. Curiosidade, quando estava começando sua carreira, Patrick foi levado pelo irmão para fazer testes nos quatro grandes do Rio de Janeiro. O meio campista acabou sendo aceito na equipe de general severiano, mas acabou não treinando com os novos companheiros alegando questões financeiras. Eu comecei a jogar bola com 5 anos de idade. Meu irmão me levou jogar em um campinho e desde lá segui minha trajetória. Fui levando o futebol a sério. Fiz testes nos quatro grandes do Rio. Passei no Botafogo, mas acabei não indo treinar, pois não tinha condições financeiras de ir todo dia. E acabei nem indo mais e fui seguindo e aí fui à taça das favelas. Depois joguei o torneio da NIC. Viajei com eles para a França. Depois joguei um campeonato amador da capital, Rio de Janeiro. Até o Palmeiras me levar para fazer testes. Completou o jovem jogador, em entrevista à TV Palmeiras.